O Pai te vai cantar Esta canção de embalares O Pai te jura a morrer O Pai te vai cantar A Míbal não te jura a morrer A Míbal não te jura a morrer O Pai te jura a morrer Os deixou o meu coração Eu pergunto a liberar-me Quando pensaram em mim Eu pensei em chorar Se as penas não me matarem Um dia ganhei de voltar Me vou embora Ai amigo Me vou embora Minha família Ninguém chore por mim quando me for embora Minha pedia deste me me vai chegar Ninguém chore por mim quando me for embora Ai eu pedia deste me me vai chegar 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 Ai eu pedia deste me me vou embora Ai eu pedia dora OK Ai eu pedia a global Eu pedia a grande vida Faz com a grandeidade Obrigado. 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 É, agora quero direto, vou ir... Vou ir direto. Faz o direto, physical, direto. Fácil feliz... Foi, foi. Foi, foi. Fui, bonito. Diz que amo... Aô, ó, ó... Aô, ó... Aô, ó... Aô, ó... Gosto de ti Andrei, leva a mim A chora Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, compadre Eu quero um homem lindo Eu quero um homem com vontade E quero um grande E não me tá chegou E como é caro Que lindo E ai 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 eu te vou cantar E ai 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 Eu quero um homem, meu Deus, eu me chamo Quero muito, meu Deus Quero muito, meu Pai Quero muito, meu André Eu vou te estar sentindo, eu vou te estar vestindo Eu acorrei toda a parte, já me rezo e te rindo Eu acorrei toda a parte, já me amei tanto, meu bebê, só um português Eu acorrei toda a parte, já me rezo, eu vou te estar vestindo Eu acorrei toda a parte, já me deixastei Eu acorrei toda a parte, já me deixastei Eu acorrei um mal que fiz Destruíste a minha vida Nunca mais, eu sou feliz Mas com vontade de desistar de frente Não é para resolver o meu perdão Não aceitarei Pois eu já sofri demais Não vou sofrer mais Respondeu meu orgulho Churou meu coração Vai meu amor Vai 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 meu amor Vai 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 O que eu ganho vai ter que levar Desde pequenino Isso é minha casa E pelos cantos que o meu pai andava Eu não entendia O que se passava E pelos cantos que o meu pai chorava É noite que o seu pai tento esconderá O que eu não invadia É na hora que eu chorava E hoje que o seu pai tento esconderá E por favor Eu não tinha dois filhos fresos Hoje eu teré culpa de nada Escolta o que eu vou falar Ninguém conhece maior do que eu Pobre meu pai que quer nos filhos Não existe pai como o meu Mandei as palavras que eu vou cantar no oculto Dá valor àquilo que tu tens Quem amas amanhã pode faltar Tu vais chorar sozinho sem ninguém Se alguém da tua família te ofender Não leves a peito tantas ofensas É porque a vida vai passando Os tempos não voltam, só ficam a esperar Amigo, eu não me brilho a descoberçar É porque a vida só moria E o tempo me traz a me volta Minha alegria Minha alegria Minha loucura Eu sou o meu filhinho E sem elas eu não sei viver O Messivane já não canta Messivane está num bom caminho Minha loucura 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 Amém